Música Plantar uma semente ativa Dos mistérios do universo Possibilitar Temos os encontros Encontros são feitos de vento Então fique atento O que pode ser sutil Encontros são feitos de vento Então fique atento O que pode ser sutil Leve com você Leve com você Me leve com você O tempo vai te dizer Leve com você Leve com você Me leve com você O tempo vai te dizer Má, lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Plantar uma semente ativa Os mistérios do universo Possibilitar Emoços encontros Encontros são feitos de vento Fique atento O que pode ser sutil Encontros são feitos de vento Então fique atento O que pode ser sutil Leve com você Leve com você Me leve com você O tempo vai te dizer Leve com você Leve com você Me leve com você O tempo vai te dizer Amém. Encontro de alma, encontro no olhar Encontro no silêncio da chuva e do mar Encontro de alma, encontro no olhar Encontro no silêncio da chuva e do mar Leve com você, leve com você Me leve com você, o tempo vai te dizer Leve com você, leve com você Me leve com você, o tempo vai te dizer Leve com você, leve com você Me leve com você, o tempo vai te dizer Leve com você, leve com você Me leve com você Música